A nova diretoria do Movimento Tradicionalista Gaúcho foi recebida nesta quinta-feira pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. No encontro, o presidente do MTG, Nairoli Calegaro, entregou o convite para as comemorações do cinquentenário do movimento. Nós temos já em março, agora iniciamos com a festa campeira do estado do Rio Grande do Sul, que será realizado lá em Santiago. Depois nós temos o concurso de peão em abril, que será em portão. Temos o concurso de prendas do estado do Rio Grande do Sul, que será em passo fundo. Temos a convenção tradicionalista em julho, lá em Cruzalta. Temos o acendimento da chama crioula esse ano, que será no município de Triunfo, na ilha do Fanfa, onde Bento Gonçalves foi preso na época da Revolução Farroupilha. Depois temos efetivamente o aniversário em 28 de outubro e 29, que será aqui na capital, aqui em Porto Alegre. Nós faremos dois dias de atividades, sendo que num deles teremos uma grande cavalgada, que virá das 30 regiões tradicionalistas, virão para Porto Alegre para as comemorações dos 50 anos do MTG. E culminamos com o novembro com a realização da final do grande Festival de Arte e Tradição, que é o Enarte, lá no município de Santa Cruz do Sul. A reunião contou com a presença do secretário da Cultura, Vitor Hugo. A reafirmação da relação institucional, que sempre existiu e sempre deverá existir, entre esta organização tão importante da sociedade civil organizada, que é o movimento tradicionalista gaúcho, e do governo de Estado. E também já surgiram algumas ideias de trabalho. Eu próprio, como secretário da Cultura, sugeri que, para o ano, nós possamos usar o prédio que abriga o Memorial do Rio Grande do Sul para uma exposição exatamente sobre os 50 anos do MTG. Que possa ter ali documentos da fundação, fotos históricas, para que as gerações de agora possam ver o caminhar dessa tradição organizada.